Oi, pessoal. Então, no último vídeo, a gente falou sobre avaliação preguiçosa e fizemos algumas experiências usando a função sprint, sec e force. Resumindo o que foi falado, você quando avalia uma expressão em Haskell com sec, ele avalia até a forma normal fraca na cabeça. Você pode forçar a execução completa para a forma normal usando a função force, para isso você tem que fazer o import e o control deepsec. Agora, a gente vai ver uma aplicação que é muito comum, que exige que a gente tenha algum tipo de avaliação preguiçosa, que é chamada de streams. Streams, em Haskell, é quase que um sinônimo de lista. Em outras linguagens, por exemplo, Java, há pouco tempo atrás, começou a ter streams também, que basicamente são listas que tem coisas infinitas em Java, que você pode ir processando sequencialmente, por isso daí vem o nome de stream, você tem um fluxo de dados que você vai processando sequencialmente. Em Haskell, vocês já estão acostumados, todas as listas são assim, todas as listas podem ser infinitas, você pode trabalhar coisas infinitas o tempo inteiro. Então, dando um exemplo de listas infinitas, a gente tem aqui uma lista com todos os números positivos, inteiros, maior do que 1. Então, se eu colocar isso aqui em uma variável lista 0, por exemplo, e se eu tentar ver o que tem ali dentro, sprint, se eu conseguir escrever sprint, l0, a gente tem ali um tanque, que é a expressão que a gente está querendo calcular, se eu fizer um sec de l0 com unit, o que vai acontecer? Vamos ver. Ele coloca na forma normal fraca, a cabeça, ou seja, ele só avaliou o primeiro elemento e depois tem um tanque que calcula o resto da lista. E se eu fizer um force, seja o force do control deepsec ou o force aqui, que a gente usa do DHCI, ele vai ficar rodando porque ele nunca vai acabar a execução. Mas a gente tem uma lista aqui infinita de números. A gente pode, tem outras maneiras, né? Você pode criar uma lista com todos os números pares, por exemplo, e por aí vai. Então, vamos fazer alguma coisa útil usando isso. Vamos começar criando uma função para verificar se o número é primo ou não. Para isso, então, eu vou voltar aqui para a função main, que eu já tinha criado, e criar uma função é primo. Uma função é primo, ela recebe um inteiro e devolve o booleano, se aquele número que foi passado como parâmetro é primo ou não. Então, x é primo, se todos os possíveis fatores que x tem, o resto da divisão de x por aquele fator é zero. Então, vamos primeiro criar aqui uma função possíveis fatores de x. E, basicamente, é, pega todos os números de 2 em diante, enquanto ele for menor do que x. Quanto for menor, menor é igual não, menor do que x. Pego todos os números de 2 até x menos 1, são os possíveis fatores. Então, se todos os elementos aqui, e, x, o resto da divisão por e, for igual, na verdade, for diferente de zero, ou seja, nenhum deu uma divisão inteira. O x, ele é primo. Esse código aqui, ele ainda dá para melhorar, né? Primeiro, a gente não precisa ir até x menos 1. A gente pode ir só até a raiz de x, né? Porque se eu passar da raiz de x, eu simplesmente estou invertendo a ordem da multiplicação dos fatores, dos possíveis fatores. Então, se eu chegar na raiz e não encontrar ninguém até a raiz, pode parar, né? Então, aqui eu vou usar essa ideia de dar raiz, né? Então, o dividor máximo de um número, o maxdiv dele, vai ser arredondado para baixo, né? Então, floor, da raiz daquele número. Qual o número? O x. A raiz é definida só para números ponto flutuante, né? Por isso que eu coloco esse from integral aqui, né? Para ele poder passar um parâmetro for sqrt direitinho, né? Bom, e agora? Bom, aqui eu posso ir só até esse maxdiv, né? Já deu uma melhora, né? Então, vamos ver se a nossa consola está funcionando, pelo menos nos casos básicos aqui. Então, mando recarregar. Ele recarregou meu main.hs. Então, é primo. Vamos fazer o seguinte. A gente mete é primo até dos números, sei lá, de 2 até 20, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha. Então, 2 é primo, 3 é primo, 4 não, 5 é, 6 não é, 7 é. Parece que está razoável, né? Parece que está razoável. Beleza. Dá para melhorar ainda mais esse cara? Dá, né? A gente consegue diminuir bastante, porque aqui eu estou pegando todos os números de 2 até o divisor máximo. Eu poderia pegar, na verdade, o 2 e a partir do 2, só pegar os números ímpares. Então, com isso aqui, eu já tenho uma versão que faz metade das contas, né? Em vez de pegar todos os números pares e ímpares, eu só pego 2, que é o único que me interessa. Depois pego só os ímpares. Mas, mais ainda, eu consigo fazer uma coisa que melhora mais ainda. Que é, em vez de pegar a lista de 2 e os ímpares, eu posso pegar só os números que têm a forma 6K mais ou menos 1. A prova de que qualquer número primo é da forma, qualquer número primo a partir de 5 é dessa forma, 6K mais ou menos 1, é bem simples. Porque, olha só, se for múltiplo de 6K, não é primo, por definição, porque é múltiplo de 6. Se for 6K menos 1, ou 6K, eu vou colocar o mais 1, menos 1, para facilitar aqui. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E aí, no mais 6 aqui, eu vou estar, na verdade, no 6K, 6 vezes K mais 1, né? Então, começa a repetir a nossa brincadeira. E, para o lado de K, a mesma coisa, né? Menos 6 vai ser o 6K menos 1, né? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Por que que só 6K menos 1 ou 6K mais 1 que podem ser primo? Ora, porque se for mais 2, é par, porque 6K é par, 6K é par, mais 2 é par. Então, o mais 4 também é par. E isso já diz que o menos 2 do 6K mais 1 também é par. E o menos 4, que quer ir aqui, também é par. Então, esse cara está fora, não é primo, e esse cara está fora, não pode ser primo. Ok. Então, sobrou para a gente isso aqui. Eu 6K mais 1, eu sei que também não é primo, né? Esse cara aqui, esse cara aqui. São os únicos que podem ser primos por enquanto. Beleza. Por que que mais 3 não pode ser primo? Não pode ser primo porque 6K é múltiplo de 6. Ou seja, é um múltiplo de 3 também, porque 6 é 3 vezes 2. É um múltiplo de 3. Um múltiplo de 3 mais 3, continua sendo um múltiplo de 3. Então, esse cara não pode ser primo. E esse cara não pode ser primo. E aí, a gente chega, basicamente, e fica com essa lista. Mais 1, mais 5. Menos 1, menos 5. E são, basicamente, o 6K mais 1. 6K mais 1, mais 1, menos 1, né? Do lado de cá, esse mais 5 aqui, é igual a 6K mais 1, menos 1. E do lado de cá, é igual a 6K mais 1. Ou 6K menos 1, mais 1, né? 3K menos 1, mais 1. Então, a gente fica com isso aqui, né? Fica com essa cara aqui. Esse cara é isso aqui. E esse cara... É isso aqui, né? Então, os únicos candidatos, como esse cara aqui vai ser pego pelo próximo K, e esse cara aqui vai ser pego pelo próximo K, a gente pode, simplesmente, avaliar o 6K menos 1 e o 6K mais 1. Então, todos os números primos têm que ter essa forma, obrigatoriamente. Mas, mais ainda, né? A gente poderia, então, aqui, gerar só o 6K mais 1, menos 1 e diminuir ainda mais, né? O número de primos a serem testados. Mas, a gente está falando tudo isso numa aula de laziness, né? De avaliação preguiçosa. O que é isso que eu estou fazendo tem a ver com a avaliação preguiçosa, além de uma lista que eu estou gerando aqui, que é infinita? Eu posso fatorar o número primo usando os números primos. Então, que tal se eu usar a minha própria lista de números primos para fazer a fatoração dos números que eu quero verificar se são primos ou não? Então, é justamente isso que a gente vai fazer, né? Então, vamos mudar um pouquinho e eu vou criar aqui uma função primos, que, por enquanto, é mágica. Tem alguma mágica aqui que devolve a lista de todos os números primos. Tá? Por enquanto, essa é uma lista mágica. Vou colocar aqui o command defined. Daqui a pouco a gente vai preencher ela. E aí, eu vou usar essa lista de primos para fazer o cálculo de quem são os possíveis fatores. Quem são os possíveis fatores? São todos os números que são menores que o divisor máximo de x. Isso não mudou, né? É a mesma coisa. Mas, ao invés de pegar essa lista aqui que tem o 2 e mais os números ímpares, eu pego a lista de primos. Pega a lista de primos. Muito bem. E aí, aqui não muda nada, né? Possíveis fatores sigam igual, tal. Bom, eu tenho que imprimir, agora eu tenho que implementar essa mágica. Como é que eu faço essa mágica? Tá bom. Os números primos são 2, 3. Eu posso ficar até a eternidade e não vai acabar. Então, eu tenho que parar em algum momento. Vou colocar o 2 e o 3. É só para dar o início na nossa lista de primos. E, em seguida, vai ter uma lista que são todos os números que são primos dentre os primos que são candidatos. Quem são os candidatos? Eu acabei de falar, né? São os números que são da forma 6K mais ou menos 1. Então, vamos gerar todos esses números da forma 6K mais ou menos 1. Então, a gente tem uns que são assim, né? 5, 11 e por aí vai. Que é o 6K com K valendo 1, né? 6K, 1, 6 menos 1, 5. Esse aqui é o K valendo 2. Então, 6 vezes 2, 12, menos 1, 11. E por aí vai. Então, vai de 6 em 6. E a outra lista aqui é, na verdade, o 7, o 13 e por aí vai. Só que agora eu tenho que juntar essas duas listas para que vai intercalando, para que fica 5, 7, 11, 13, né? Eu não consigo gerar isso diretamente em uma lista. Eu tenho que juntar as duas. Então, eu vou criar uma função que eu vou chamar de junta. Esses caras. E esses aqui são os meus candidatos. Os números candidatos. E agora eu tenho que criar a função junta. Como é que essa função junta funciona? Bom, ela vai receber duas listas. Uma lista A, A, S. A lista B, B, S. E o resultado que ela vai me devolver é uma lista que tem o A, depois o B, e depois a função chamada recursiva. E junta a S com o B, S. Então, o que ele vai fazer? Pega o primeiro elemento do um, pega o primeiro elemento do outro, coloca os dois em uma lista e junta recursivamente o resto das listas. Então, aqui eu preciso corrigir, ter escrito errado, né? Candidatos. E é primo que deve ser escrito errado também. Então, agora eu tenho uma lista de todos os primos. O tipo dela é uma lista de inteiros. É uma lista infinita de inteiros. que devolve dois, três, e aí o resto da lista ele usa a função é primo. Só que a função é primo, usa a própria lista primos que a gente está gerando para poder ver se o número é primo ou não. E é aí que entra o pulo do gato, esse dois e três. Porque para gerar a lista, para gerar o próximo primo, que seria o cinco, ele vai precisar ir até a raiz do cinco. Qual que é a raiz do cinco? É o três, da dois e alguma coisa, né? O três já passou do limite. Então, eu já tenho um primo suficiente para calcular. A hora que eu calcular o cinco, eu já consigo calcular todos os primos até vinte e cinco. Porque a raiz de vinte e cinco é cinco. Então, o próximo primo vai ser sete, né? Calculei sete, eu já posso calcular os primos até quarenta e nove. A hora que eu calcular onze, cento e vinte e um e por aí vai. Então, a minha lista de primos, ela vai ficando pronta antes do que eu precise o último primo dela. Então, por isso que esse cara funciona. Eu uso o fato da lista ser lazy para gerar todos os primos desse jeito. Eu vou gerando os primos conforme são necessários. Então, por exemplo, agora, se eu recarregar aqui o código, ele recarregou. Se eu pedir, me dá aí os cem primeiros primos. Aí, a hora que eu rodar, ele deu aqui a lista, né? Dois, três, cinco, sete, onze, tal, 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 tal. Então, me dá aí o milésimo primo. Ou, na verdade, o milésimo primeiro, né? Porque a lista, ela é indexada a partir de zero, né? Então, me dá aí o milésimo primo, seria isso aqui, né? Me dá o milésimo primo. Me deu. Me dá aí o primo na posição cem mil. Se vocês repararem agora, ele vai levar algum tempinho para rodar a hora que eu rodar isso aqui. Ele vai levar algum tempinho, daqui a pouco ele já me dá que primo que é esse. A próxima vez que eu rodar esse código, ele não vai levar tanto tempo. Então, tá aí. Ele tá dizendo, ó, tá aqui o primo, beleza. Para que eu rodar o código agora, é praticamente instantâneo. O que que tá acontecendo? Lembre-se, Haskell é uma linguagem que é pura. Então, uma vez que uma expressão for calculada, e esse valor de primos, ele foi calculado, né? Até de maneira leis, né? Mas foi calculado até essa posição aqui, 99.999. Eu não tenho por que calcular ela de novo. Justamente porque, como é uma linguagem pura, eu posso guardar o resultado, eu posso memoizar, não é memorizar, é memoizar o resultado e reaproveitá-lo. Então, qualquer um dos números agora, como a lista já foi calculada, né? Qualquer um dos números até 999 aqui, vai ser instantâneo o resultado, porque já tá calculado. Ele já memoizou o resultado, né? É uma vantagem de ser lazy, porque eu não preciso mais calcular a expressão, e fica mais rápido, né? O que que acontece se eu fizer agora um sprint de primos? Primos é uma lista de inteiro, tá aqui o tipo dele, né? E tá aqui a definição. O que que vai acontecer? Bom, se eu fizer esse sprint de primos, ele vai me dar uma lista aqui, meio que gigantesca, até 999, tá? Vai imprimindo aí, deixa ele imprimindo. E aí, na posição final, ele vai imprimir um tanque, né? Que é justamente, ó, pra dizer, olha, tem mais coisa aqui que eu ainda não calculei. Esse aqui é o último elemento que eu já tenho pronto e calculado. A partir daqui eu não tenho mais nada. Se eu pedir o próximo elemento, ele vai calcular mais um e vai colocar um tanque no final. Legal, pessoal? Então, com isso, a gente acaba esse exemplo de streams, e a gente vai ter depois mais alguns exemplos de avaliação preguiçosa, usando essa ideia de ligar o rabo na cabeça da lista pra fazer o cálculo da própria cabeça, usando o Fibonacci. Até daqui a pouco.